Parto responsável e com respeito é quando a mulher é protagonista e não objeto. É simples, a mulher tomou uma decisão e essa decisão precisa ser respeitada. Caso isso não aconteça, estamos falando sobre violência obstétrica. Um assunto pouco comentado e pouco conhecido, mas mais comum do que podemos imaginar. Uma a cada quatro gestantes no Brasil já sofreu violência obstétrica. É sobre esse tema que vamos conversar no Toda Mulher. Eu recebo Raquel Correia, mãe de Sofia, Joaquim e Aurora, que se tornou doula após ter sofrido violência obstétrica. Olá, Raquel. Seja muito bem-vinda ao programa Toda Mulher. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua disponibilidade para falar sobre um assunto pouco comentado, mas que acontece e muitas vezes a gente nem tem o conhecimento. Primeiramente, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com violência. Você sofreu, você foi vítima de violência obstétrica. Ninguém melhor do que você para nos esclarecer sobre esse tema. Marieta, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É um tema que a gente precisa abordar, sim. É um tema que tem uma urgência. Então, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre violência obstétrica. E sim, infelizmente, eu sofri violência obstétrica na minha primeira gestação. Hoje, eu sou mãe de mais duas crianças, o Joaquim e a Aurora. E vivi essas outras duas gestações com muito mais conhecimento, com muito mais informação. Mas na minha primeira gestação, eu sabia que o que eu queria para aquele momento era um parto normal. Afinal, eu havia nascido no SUS de um parto, até onde eu tinha conhecimento, até onde eu sabia, um parto extremamente respeitoso, um parto que havia sido muito rápido. Então, isso era o que eu desejava para o nascimento da minha filha. Foi uma busca bem difícil. O primeiro impasse foi encontrar um profissional que topasse acompanhar o meu parto. Então, esse foi o primeiro obstáculo que a gente encontrou. E depois, ao longo das consultas com o profissional escolhido, a gente passou por diversas violências verbais. Então, eu escutava comentários bastante grosseiros sobre como ficaria o meu corpo após o nascimento do meu bebê. Que isso influenciaria no meu relacionamento, na minha atividade sexual. De que depois eu precisaria fazer uma cirurgia de reconstrução do meu canal vaginal, da minha vulva. Porque eu enfrentaria problemas depois do parto. Se era isso mesmo que eu queria. E depois eu comecei a sofrer uma espécie de pressão para optar por outra via de nascimento. Porque o meu médico disse que eu poderia chegar na maternidade escolhida e não ter vaga. Então, essa coisa de chegar em trabalho de parto não era aconselhado. Então, podia não ter vaga. Ele podia não conseguir chegar por conta do horário de rush. E isso foi me trazendo uma apreensão muito grande. Eu fui ficando a cada momento mais frágil. E desacreditada. Desacreditando de que seria capaz parir. E foi um momento bastante tenso. Até que eu fui abandonada pelo meu primeiro médico. Eu tive um sangramento. Que hoje eu sei que era um sangramento perfeitamente normal e esperado para aquela idade gestacional. Mas, mãe de primeira viagem. Eu liguei para ele. Isso foi em dezembro de 2013. E eu estou esperando até hoje, nove anos, que ele retorne essa ligação. De que ele faça contato. Esse médico simplesmente desapareceu. E aí eu fui travar uma luta com o plano de saúde. Não tenho plano de saúde há muito tempo. Minha mãe é funcionária pública. Então, eu tenho plano de saúde desde pequena. Não pensava em outra forma, em outro local para parir que não fosse uma maternidade privada. Digo, bom, eu pago o plano. Eu quero usar meu plano de saúde. E aí travei essa batalha com o plano para eles me ajudarem a encontrar algum profissional que pudesse me acompanhar. E eles marcaram uma consulta com uma médica que, segundo eles, acompanhava parto normal. Ela se mostrou bastante receptiva, mas ela não trouxe informações para mim sobre o parto. O que aconteceria? Desculpa, desculpa, eu te interromper. Imagina, imagina. Mas, ó, você está falando que foi 2013. Isso, 2013. Isso, aconteceu. Recentemente, 2013, estamos em 2022. E recentemente tivemos o caso, né, da influenciadora que também relatou ter sofrido inúmeras violências. Então, é um assunto de 2013 para 2022. É um assunto que ainda é pouco discutido. E a minha pergunta é, quando você fala, busquei médicos, pedi e senti rejeições. O que é justificado? Porque, na minha pesquisa, a Organização Mundial, o Brasil é o segundo país no mundo que tem mais partos cesábeis. 56%, quando recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é entre 10% e 15%. Então, que tipo de rejeição que você percebeu, ou que você sentiu, ou que você teve dos médicos? Quando você dizia que queria um parto cultural, normal? A gente, como você falou, a gente é um país extremamente violento, que desrespeita as mulheres, né? Principalmente quando a gente está falando desse momento, né? Momento do nascimento, momento do parto. As mulheres são extremamente desrespeitadas durante todo esse processo, gestação, parto e pós-parto. Então, eu acredito que na própria residência mesmo, os médicos acompanham muitos partos violentos. E esse fato faz com que eles não desejem passar por isso, não desejem trabalhar com esse tipo de experiência de parto. E não é vantajoso, né? Se a gente for falar economicamente, né? Assim, acompanhar um parto depende de muita disponibilidade emocional, de tempo. E esses profissionais não são compensados, né? A altura, né? O que o plano repassa para esses profissionais é um valor muito pequeno. Então, o que eu ouvia dos médicos é que, não, o parto é muito perigoso. Não, você vai ficar sentindo dor pra quê? E você vai ficar gritando, e você vai fazer as suas necessidades na frente de outras pessoas. Não tem por que ser assim, você não é um animal. Eu escutava exatamente isso que eu estou falando pra você. Não tem necessidade, a ciência evoluiu. A gente pode ir fazer uma cesárea super rápida e resolver este problema, né? Porque a gente é vista como um problema, né? Vamos resolver esse problema. Vamos antecipar, resolver esse nascimento. Porque assim, ninguém perde tempo. E tempo na nossa sociedade é dinheiro, né? Então, deixa eu... Então, nessa sua gestação, você não se sentia protagonista naquele momento? Nem um pouco, nem um pouco. Porque o protagonismo é... Pra que uma mulher possa ser protagonista do seu parto, ela precisa de informação. Só há escolhas quando a gente tem informação. Uma mulher que não é informada, e aí eu volto a falar da violência que a gente presencia, né? No nosso país, a gente tem muito parto violento que vem de cesárea. Inclusive, a minha opção por ter a minha filha numa maternidade privada, não ir para o SUS, era o medo de enfrentar algum tipo de violência. Quando nós, mulheres brancas, também sofremos, né? De classe média, também sofremos violência. Mas é uma violência velada, né? Então, é aquela violência onde a mulher, ela perde totalmente o seu protagonismo, ele é chamada de mãezinha, né? Você tem que ficar nessa posição, nós sabemos mais do que você. Então, as palavras são, às vezes, né? Nem sempre, mas mais doces, né? Num tom mais baixo. Mas isso não descaracteriza a violência que aquela mulher está sofrendo, né? Porque a gente sabe que, realmente, as mulheres negras são as mulheres que mais sofrem violência, né? São as mulheres que têm mais pedido de analgesia durante o parto, negado. Porque elas são encaradas como mulheres fortes, né? Então, não, você tem que ficar aí, você tem que sentir dor mesmo, você tá, você é forte, né? Então, a gente não vai dar analgesia. Então, a gente sabe que isso acontece e que as mulheres negras sofrem muitas violências. E aí, a gente pode voltar naquele ponto da falta de conhecimento. Sim, sim, sim. Porque, de repente, a falta de conhecimento te induz a você ser permissível para você... Exatamente, com certeza. Você nem percebe que você não está sendo a protagonista do seu próprio parto. Exatamente. Porque, como você não faz, você não conhece. E aqui é outra dúvida. Você sentiu... Porque, quando a gente fala violência ou obstétrica, muitas vezes, pensa-se que é só no momento do parto. Não é só no momento do parto, né? A gente pode enfrentar violência obstétrica ao longo de toda a gestação. A gente já está ali com os hormônios aflorados, super sensível. À medida que essa mulher não é acolhida durante a sua gestação, que ela não é informada do que ela vai viver ao longo dos meses, no parto e pós-parto, essa mulher vai ficando cada vez mais frágil. E essa fragilidade, ela se aflora quando esse médico diz para ela, olha, pode ser que eu não chegue para o seu parto. Você vai parir sozinha? A sua vida sexual vai para a água abaixo. O seu corpo vai modificar totalmente. Você tem certeza que é isso? Então, você vai ficando realmente muito frágil e com muito medo. Um dos relatos dessa influenciadora é que, justamente como você falou, o médico dela, no caso, o médico dela, ela disse que, além de todas as palavras agressivas, além de... porque ela fez uma escolha e a escolha dela não estava sendo respeitada. Ela narra muito claramente que ele estava expondo também a intimidade dela e todos esses possíveis, né, possíveis consequências para o marido. Isso também é uma violência. Sim, isso também é uma violência, né? O nosso corpo é o nosso corpo, o nosso corpo, nossas regras, né? O nosso corpo pertence a nós. O nosso corpo, ele não é propriedade de ninguém, muito menos do nosso companheiro. Então, no momento que ela ouve, né, que o médico da Chantal chama o companheiro para que ele olhe a sua região íntima e mostre, nossa, que horror que isso aqui está, o que vai ficar, isso é extremamente agressivo, humilhante, constrangedor. Eu fico super emocionada porque a gente acha que com o passar do tempo a gente vai conseguir falar bem e lidar bem com essas questões, mas é muito difícil você se sentir e ser desrespeitada no momento que deveria ser um momento incrível de felicidade, né? Claro, o parto é sangue, suor, né? Assim, a gente é intenso, mas ele pode ser bonito, ele pode ser um momento que você se orgulhe, que você tenha prazer de lembrar, como eu tenho nos meus outros dois partos, né? Inclusive, o meu segundo parto acabou virando uma cesárea e só com a minha terceira filha é que eu tive um parto totalmente natural, sem nenhuma intervenção, mas eu tenho orgulho de lembrar dessas duas experiências. Quando eu lembro da minha primeira experiência, eu tenho pavor, eu tenho pânico, assisti as imagens, eu assisti uma única vez as imagens do meu parto e são imagens extremamente dolorosas, ser abandonada por um profissional durante a gestação é muito difícil, ainda mais eu, eu venho de outra cidade, minha família longe, quando eu olhava pro lado e ia conversar com amigas que estavam grávidas, a grande maioria dizia, nossa, que horror, não, não vou ter parto normal, eu vou ter cesárea, é muito mais rápido, eu escolho o dia, não, não, eu ouço histórias horríveis sobre parto, então é isso, é sobre o que a gente vai ganhando de informação ao longo da vida que faz com que o parto seja uma experiência horrível, né, a gente ouve coisas terríveis sobre parto, né, então a gente começa a ter medo, a gente cria uma resistência, então quem é que tem que fazer esse trabalho, né, a gente precisa que o profissional que tá acompanhando essa gestante, que ele vá desfazendo esses mitos e estimulando essa mulher a fazer o que é mais seguro, porque isso não é um dado que a gente tira da nossa cabeça, né, um parto normal de uma mulher que não tem nenhuma comorbidade, ele é 3,4 vezes mais seguro do que você levar essa mulher pra uma cesárea letiva, né, ou seja, uma cesárea agendada. Raquel, então a gente precisa de apoio. E você então, você então, chegaria a falar que atualmente, né, a gente tem que falar de dados, a gente está mostrando dados, a nossa medicina, os nossos profissionais, eles são mais intervencionistas do que humanos, eles, além de não dar o esclarecimento necessário, porque, claro, a gente não tem certeza de nada nessa vida, um parto pode ser muito prazeroso e o outro pode ser muito dolorido, isso pode acontecer, possibilidades existem, mas você acredita que a nossa medicina e os nossos profissionais atualmente, pelos números, né, da violência obstétrica, eles são muito mais intervencionistas do que humanos? Eu acredito que sim, acho que a gente ainda tem muito pra desbravar e muito pra mudar, a gente tem médicos muito intervencionistas, né, e a intervenção, acho que cabe a gente falar sobre isso, a intervenção não é algo ruim, Marieta, a intervenção salva vidas, né, só que as intervenções, elas precisam ser utilizadas no momento correto, e tem as já intervenções já sabidas, né, que a gente não deve fazer em situação nenhuma, né, posso citar entre elas a episiotomia, que é o corte, né, que é feito no períneo da mulher, a gente já tem evidência suficiente provando que não há benefícios na utilização ali da episiotomia, o cristelé, que é muito famoso, as pessoas não sabem o nome, né, mas pra quem nunca ouviu falar, é quando o médico, né, o profissional empurra a barriga da mulher, o abdômen da mulher, pressionando ali os seus órgãos e o seu bebê, que é uma violência, né, não deve ser feita em hipótese alguma, mas existem outras tantas intervenções, inclusive a cesárea é ótima, pra quem precisa dela, né. E aí você entrou num ponto, Raquel, que a gente vai falar, porque infelizmente esse primeiro bloco acabou, que são as intervenções, e as intervenções não avisadas, não explicadas, que mesmo qualquer intervenção, a mulher, no caso, tem que ser avisada, e aí ela decide se ela vai fazer ou não. Esse é um ponto muito importante, mas a gente vai pro intervalo rapidinho, ou toda mulher vai pro intervalo rapidinho, não sai daí, que a gente volta já já. Toda mulher, toda mulher, toda mulher.